O ex-senador César Borges do Partido da República será o novo ministro dos transportes. Ele vai substituir Paulo Sérgio Passos. Em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação e o empenho de Paulo Sérgio e desejou boa sorte a César Borges, dizendo que ele dará continuidade aos projetos essenciais ao desenvolvimento do país com a mesma eficiência que demonstrou durante sua passagem pelo Banco do Brasil. Ainda não há data marcada para posse.